Essa comerciária nunca lê a tabela nutricional dos produtos que leva para casa. Para ela, os rótulos são confusos e difíceis de entender. As letras são muito pequenas e aí a gente acaba com preguiça de deixar para lá. Devia ser uma linguagem mais popular. A rotulagem de alimentos é uma das prioridades da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. A agência quer rótulos mais claros no que diz respeito ao fator nutricional do produto. Para Anvisa, o modelo atual dificulta o entendimento do consumidor pelo baixo conhecimento nutricional. Também há confusão sobre a qualidade dos ingredientes e problemas de veracidade das informações. Para que essas mudanças aconteçam, é preciso o engajamento da sociedade. Por isso, uma consulta pública está aberta até o próximo dia 9. As pessoas podem participar, já há mais de 1.400 pessoas que mandaram suas contribuições. E essa é uma primeira consulta pública. Depois, inclusive, nós teremos ainda outra consulta pública quando a norma estiver pronta. Uma das principais mudanças propostas é a obrigatoriedade da adoção de um novo modelo de rotulagem na frente do produto. Complementar a tabela nutricional já existente. Esse novo rótulo deve informar o alto teor de açúcares, gorduras saturadas e sódio. Tudo de uma forma simples e compreensível. Mudar a forma como a gente possa informar a população em relação ao que tem nesse produto realmente muda muito a questão da diminuição do consumo de gorduras, da diminuição do consumo de açúcares refinados, diminuição de sódio, porque a gente tem um alto número de pessoas com doenças crônicas.